Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje trago-vos mais um Será que Vale a Pena? E o vídeo de hoje é sobre a nova coleção da Makeup Factory by Maria João Bastos. Ela acabou de lançar uma nova coleção em colaboração com a Makeup Factory em que, pelo que eu percebi, a inspiração foi o Brasil, mais especificamente o Rio de Janeiro e o verão, as cores do verão, assim, uma onda de verão na nossa maquilhagem. E foi com essa maquilhagem que eu fiz este look que vocês estão aqui a ver. Portanto, se vocês querem saber um bocadinho mais sobre esta coleção, eu quero-vos mostrar tudo tintim por tintim, bem mostrado, bem explicadinho e depois aplicado na minha cara. Portanto, se vocês estão curiosos para saber se isto é bom ou não, fiquem a assistir. Mas antes de passarmos para o vídeo, já sabem, não se esqueçam de subscrever ao canal, é super importante. Peço-vos também que me sigam pelo Instagram. Não há muita gente aqui que me siga pelo Instagram, pelo menos de metade de vocês seguem e eu acho que vocês iam seguir por lá, porque eu não só aviso sempre cada vez que publico um novo vídeo, como estou sempre a publicar conteúdo por lá para vocês. Portanto, já sabem, sigam-me pelo Instagram, está aqui o nome. Toca a seguir. Sem mais demoras, vamos então lá passar para o vídeo. Makeup Factory by Maria João Bastos. Será que vale a pena ou não? Então, eu já pus a minha base, corretor, pus um bocadinho de pó na minha zona T, portanto, um bocadinho aqui na testa, aqui debaixo dos olhos e um bocadinho aqui no caixa e nariz. Pronto, só para ter tudo já posto, porque os produtos que vêm aqui no kit não trazem esse tipo de produtos, portanto, eu achei que era melhor já avançar. Então, vamos lá abrir aqui o kitzinho, que eu já cosquei, eu admito, eu já cosquei, desculpem lá. Não dá para conter a curiosidade. É um saquinho pequeno, mas traz muitas coisas aqui dentro, porque eu fiquei bastante surpreendida e contente ao mesmo tempo, porque eu assim consigo testar vários produtos daquela linha e acho que eles têm aqui quase todos os produtos, ou pelo menos uma versão de cada produto da coleção, que para mim é ótimo, porque eu assim consigo testar os produtos e perceber se gostam ou não, se vale a pena ou não, e dizer-vos a vocês o que é que eu acho, então, da própria da coleção. Eu não sei, eu não sei, eu não sei os preços, honestly. Eu não sei os preços, não estão aqui, se calhar estão na pendezinha com a informação, mas eu não tenho aqui comigo, portanto, vão-me desculpar. Mas então, vamos lá ver o que é que há na coleção inteira. Eu tenho aqui Sun Tint Powder, é um bronzer, parece muito, muito bonito. O packaging disto está giríssimo, by the way, vocês já sabem que eu sou um bocadinho sucker pelo packaging, adoro. Então, é assim, é assim um pozinho que tem um bocadinho de brilho, mas mesmo só um bocadinho. Eu não sou grande fã de brilho, portanto, eu até gostei desta opção. E depois também tenho aqui um espelhinho para trás, portanto, isto dá muito jeito. Portanto, temos o pó bronzeador, temos também aqui o luminous glow, que é o strobing fluid. Ah, esqueci, o pó bronzeador é na cor 2, acho eu, S-Tec Vibes. E aqui, o luminous glow é a cor número 3, que vem assim, um tubozinho. Ok. Isto deve ser para pôr aqui, mas imagino que seja para pôr com um bocadinho de cuidado, porque se é fluido e se é um strobing fluid, é daquelas coisas que vai mesmo dar, assim, um brilho extra. Depois também temos Dream Eyes Waterproof, será que é mascara? Dream Eyes, na cor número 1, que é black. É a máscara de cristãs também, para caso, a embalagem é super gira. Vamos aqui, Dream Eyes. Gostas que venha, vou ter de experimentar, estou curiosa para ver como é que esta máscara fica nas minhas pesteiras, porque as minhas pesteiras são muito complicadas. Portanto, eu nunca estou, provavelmente, à espera que seja revolucionária na minha vida, porque nunca é. As minhas pesteiras são pequeninas e são para baixo. E é sempre muito complicado que elas sejam alguma coisa de jeito. Continuando, temos aqui o Metallic Eyeliner, na cor 23, Diamond Brown, que é, portanto, um eyeliner, vou chegar a abrir. De um lado tem aqui, oi, arranquei. De um lado tem aqui aquela esponjinha para esfumar, dá sempre jeito, se nós quisermos esse tipo de look. E do outro, isto é bom, porque é daqueles que vira assim. É uma cor muito bonita, por acaso, tenho de ver como é que isto fica no olho, se tem pigmentação ou não. Depois, temos aqui duas sombras individuais, que são a Red Desert, nombres 32D e a Secret Terra, cor 28C, que são muito, parecem ser muito bonitas. Deixa cá ver. Temos aqui um tom, assim, mais bronze, assim, avermelhado bronze. Muito bonito, muito bonito. Tem um bocado de brilho. E a outra é um tom mais acastanhado, mas também ainda não anda nos bronzes, que é realmente também muito bonita. Estas coisas são linhas, vejam só. Isto, por acaso, berra verão, dá mesmo vontade de fazer assim um look meio bronze. Ok? E, last but definitely not least, temos o batom líquido, que é o Golden Coco, cor 24, que me parece ser mesmo muito bonito. O batom é metálico, pelo que eu estou a perceber, é metálico e é uma cor, assim, como é que eu ia descrever isto? Vocês já sabem a minha aptidão para descrever cores de uma forma muito competente. Mas isto parece-me mesmo, assim, uma cor bronze, basically. Parece-me ser, assim, um bronze mais pouco acastanhado. Parece ser super bonito. Mal que posso esperar para experimentar. Ok. Discriminando, então, os produtos todos, vamos lá começar, então, a pô-los na minha cara. Vamos, então, começar com o quê? Eu acho que vou começar... Eu vou começar com o Strobing Fluid, que eu vou pôr um bocadinho nesta zona, para me dar, assim, um ar mais glowy. Tentar ter cuidado, porque eu realmente pus pó nesta zona, mas mesmo só aqui por baixo dos olhos. E eu não gosto de pôr produtos líquidos por cima de produtos de pó. Na minha cabeça não faz muito sentido. Pelo menos a ordem a mim não faz muito sentido. Portanto, por isso é que eu também fiz isto. Deixa eu só tirar aqui um... Oi! Isto é um bom bocado ainda. É um bom bocado e é bastante líquido. Portanto, eu tenho que ter cuidado com isto. E vou espalhar com a minha Beauty Blender, para ficar tudo assim, bem... Desculpa, eu tenho aqui o espelho em baixo. Estou só a pôr bem, para não estar a exagerar aqui. Ai, gosto. Assim, aquela área assim de saudável, parece que apanhámos só uma praia e que pusemos creme hidratante e que estamos todas fantasticamente bronzeadas e gosto. E eu gosto de espalhar estes produtos com a Beauty Blender, porque eu acho que fica melhor, fica mais natural. Da mesma forma que gosto de espalhar a base com a Beauty Blender, também gosto de espalhar qualquer produto líquido, por norma vou com a Beauty Blender. E a little goes a long way com este produto, eu pus mesmo só o mínimo possível, acho eu, e deu para os dois lados e deu assim, bastante, deu de sobra pelo restinho, pela cara, ok. O strobing fluid, eu gostei, acho que fica muito, muito bonito. É que dá um ar assim, saudável, eu gosto disso, gosto de ter um ar saudável, quem é que não gosta de ter um ar saudável? Ok, strobing fluid, gostei. Passando à frente, acho que vamos passar para o bronzeador, portanto o bronzer, o bronzer bronzeador, como vocês prefiram chamar, e eu também quero ter cuidado com este produto, porque não é do meu hábito usar bronzeadores assim, mais alaranjados e com algum brilho, mas eu quero experimentar à mesma, óbvio, portanto vamos lá ver como é que... Ah, ok. Deixa eu só testar a minha mão. Tá bom, ok. Olha, eu acho que tenho de esfumar um bocadinho mais. É porque eu estou a olhar para a imagem, mas se eu olhar para o espelho, lá está, porque complementa, pelo menos na minha opinião, complementa o strobing fluid, portanto tenho aqui um glow saudável e tem um ar também que, pronto, tive a apanhar um bocadinho de sol, não estou com o meu ar abrilado normal de inverno, que eu gosto, é um plus, portanto talvez isto me vá converter para os bronzeradores, quem sabe, talvez vá converter, gostei também. Passando à frente, então eu acho que vou usar as sombras, mas vou buscar umas das minhas só para ter assim um bocadinho mais de cores para brincar. Então, fui buscar a minha paleta da Primark. Eu, vocês sabem, eu gostei, eu gostei mesmo desta paleta, eu uso isto no meu dia-a-dia, portanto é ela que vai estar aqui comigo para eu conseguir também esbater um bocadinho as cores e variar um bocadinho a coisa, é isto que eu vou usar. E eu estou um bocadinho indecisa porque estas duas cores são bastante fortes, cada uma delas, mas complementam-se, portanto eu acho que vou conseguir fazer qualquer coisa assim engraçada com estas duas cores. Então, eu vou começar com um tom assim mais de transição para pôr no côncavo. E o meu pincel não está limpo, e é aqui que aparecem estas coisas mágicas de limpar os pincéis, muito rapidamente. Pronto, agora está. Isto não é suposto de fazer uma enorme diferença, é mesmo só para ter assim uma corzinha de base e para depois fazer uma transição. Então, vou agora aqui com um pincel assim achatado e vou... Estou indecisa. Não acho que vou usar esta. Esta aqui parece-me uma boa escolha. Então, vamos lá. Eu acho que vou precisar de um espelho... Um espelho mais próximo, quero dizer. Eu acho que vou usar mesmo este. Este aqui. Estou assim, bem pertinho. E estou com uma sobrancelha no sítio errado. Então, desculpei sempre fazer as sobrancelhas. Boa, Rita. Enchi o pincel de produto e agora vou pôr mesmo. Uuuuh. Ai, eu gosto. Vou ver. A cor é bastante pigmentada. Não cai nada. Não está a haver falato nenhum, que é bastante positivo. A cor é linda. É mesmo, mesmo muito bonita. Eu realmente não tenho... Ultimamente eu tenho estado a usar, assim, looks mais naturais. Não tenho estado a usar, assim, muitas sombras. Nem nada disso. Portanto, isto vai ser, assim, uma boa diferença de tom. Uai. Caramba. Mas como é que eu faço isto? Como é que as pessoas fazem isto? Gostei muito da cor. Acho muito bonita. Porem só esta cor, bater um bocadinho à volta e ficar assim, pá. Era um look já feito. Pronto para sair de casa. Agora, outra vez, com este pincel de esfumar, eu vou, outra vez, aquela corzinha, assim, mais clarinha que eu pus no côncavo. E eu vou, agora, esbater só aqui à volta, para não ficar uma linha tão óbvia. Então, eu acho que vou agora agarrar neste castanho, assim, um castanho mesmo, também, bronze, mas mais acastanhado, e vou pôr no canto exterior do olho. As cores complementam-se muito bem uma à outra. Só com estas duas sombras, eu, por acaso, fui buscar a paleta, mas acho que era mesmo só pela cor de transição, porque mais do que isso acho que não vai ser preciso. Gostei muito. Aliás, eu estava a dizer que esta cor era, assim, um acastanhado, eu acho que é mais um dourado. Agora, para olhar bem para ela, se bem que no olho fica mais um tom acastanhado, ele é um... é mais um dourado... um dourado mais escuro. Eu estava a dizer que não era bem isso, mas acho que é isso que eu consigo descrever a cor. É, assim, um dourado mais escuro. Portanto, estas duas cores, que é o que eu tenho agora nos olhos, claro que ainda falta acabar o resto do olho, mas eu gostei muito. Tanto em termos de pigmentação, como depois para esfumar a própria da sombra, gostei muito. Acho que fica super bonito e é mesmo... é muito... é muito verão. Eu estou a sentir todo este look verão, mais um bocadinho muito de roupa, porque já não faz sentido. Ok, então, passando à frente, ou será que eu quero pôr isto baixo do olho? O primeiro, aqui, há o eyeliner e depois vejo se eu quero pôr um bocadinho de sombra abaixo do olho. Então, o eyeliner está um bocadinho na mesma vibe, digamos assim, e eu acho que vou pôr na linha d'água, porque... não sei porque eu não sou o maior fã de pôr eyeliner assim em lápis, na parte de cima do olho. Eu estou aqui a tentar ver se ele diz que é à prova de alguma coisa... não... ok. Pronto, então, para lá. Ok, o lápis em si eu também só usei na linha d'água, mas pareceu-me uma cor muito bonita. A pigmentação é bastante boa, como vocês conseguem ver. Foi só assim... um swipe. É uma cor muito bonita. É assim mais para o bronze também. É tudo... eu escuro estar a dizer que é tudo para o bronze, a não ser a máscara de pestanas. É tudo assim mais para o bronze acobriado por aí. Eu gostei bastante neste look de pôr esta cor na minha linha d'água. Acho que foi muito bonito. Mas, mesmo assim, então eu sinto a necessidade de vir com um pincel assim mais pequenino, pôr um bocadinho de produto e passar por baixo da linha d'água para criar assim um bocadinho de dimensão ou lá como é que as maquilhadoras profissionais dizem. Estamos quase, quase, quase a terminar o look. O que é que me falta? Falta a máscara de pestanas e o batom. Então, para a máscara de pestanas eu vou só primeiro revirar as minhas queridas pestanas porque elas não cooperam comigo. Por isso, vamos lá. Eu estou muito curiosa para experimentar esta máscara. Porque ela é Dream Eyes, mas waterproof. Diz que é à prova d'água. O resto não promete mais grande coisa. Eu nem sei se sou assim a melhor pessoa para avaliar máscaras porque normalmente eu acho que não vejo diferença nenhuma e a culpa é minha porque as minhas pestanas não são as melhores coisas que existem à face da terra. Mas, definitivamente, noto uma diferença entre esta máscara de pestana e outras que eu possa experimentar. Claro que fiz porcaria no olho. Pronto, vai. A ser o Rimmel. Para a sombra. Por quê? Porque sim. Rimmel também gostei. O que eu sinto é que ele me deu comprimento. Volume nem por isso, mas comprimento. E separou as pestanas, que é uma coisa que eu gosto também. Portanto, gostei. Agora, vamos para o último passo de todos, que é o que eu estou mais entusiasmada. É para experimentar este batom que tem a ar de ser limpo. Que é assim um bronze. Como eu vos estava a dizer no início, é um tom mais bronzeado. E é como se fosse um batom líquido mate. Portanto, imagino eu. Deixa eu ver o que é que eles dizem aqui. Cor intensa, larga duração, acabamento mate. Pearly matte finish. É assim o... Pronto, é o efeito de metal. Basically. O atom, eu acho lindo de morrer. Ainda por cima, para este look, acho que complementa-se super bem. Eu não me sinto nada exagerada. Acho que é muito bonito. O aplicador em si, também acho muito engraçado. Porque tem aquele deepzinho que acaba por acompanhar o formato dos vossos lábios e ajuda imenso na aplicação. É muito bom de colocar. Ele está agora a secar. Vamos fazer então um testezinho muito rápido para ver. Não transfere. Aerol. Não transfere mesmo. Portanto, eu gosto disso. Eu gosto de batons que não transferem. É dos meus batons preferidos. Porque eu tenho uma grande coisa com isso. Eu não gosto que transferem. Então, assim, review geral da coleção. São pontos finais. O que eu gostei mais, o que eu gostei menos. Então, sem dúvida alguma, o batom foi um dos meus preferidos. Adorei o batom. Também gostei imenso das sombras. Acho que ficaram lindas. E as cores são realmente muito bonitas. E fazem-me logo pensar no verão. É daquelas coisas que uma pessoa começa logo a sentir o cheiro à praia quando se maquilha assim desta forma. Acho que fica super bonito e acho que vale mesmo a pena. Do resto dos produtos. O bronzeador eu gostei. Acho que vou voltar a usar porque realmente gosto bastante do efeito que dá. E não posso esquecer do shoving fluid. Que é preciso ter um bocadinho cuidado na aplicação em si para não exagerar no produto. Mas eu acho que se poserem na parte de trás da vossa mão e forem lá com os dedos bater bem e depois sim passarem o produto para a vossa cara, eu acho que vale a pena. É um glow muito bonito. É super natural. Parece que são vocês que estão glowing from within. Acho que fica muito, muito bonito. Estou mesmo contente com este também. Eu tenho estado cada vez mais a gostar de iluminadores. Portanto, claramente. Dá para perceber que a Rita está contente. Depois, então, temos... A única coisa que falta é a máscara de pestanas e o lápis dos olhos. São assim os mais meh da coleção. Pelo menos para mim. A máscara é bonita, fica bem nas pestanas. Eu gostei bastante do efeito. As ficaram muito bonitas, mas pronto. Não é assim nada de extraordinário na minha vida. E o lápis também gostei bastante. Só que como eu não tenho também o hábito de usar muito lápis de olhos, acaba por não ser assim um... Acaba por ser um não fator para mim. Não seria a primeira coisa que eu ia buscar desta coleção. Se vocês quiserem ir buscar a coleção e se quiserem levar alguma coisa, eu sem dúvida recomendo os batons e as sombras individuais. O bronzeador também acho que vale a pena. E pronto. Aqui ficou então o meu Será que Vale a Pena? da nova coleção da Makeup Factory by Maria João Bastos. Eu gostei imenso. Obrigada à Profundes e companhia por me terem convidado para o evento. Gostei muito. Foi muito bonito. E obrigada por me terem oferecido estes produtos, que eu assim consegui fazer um review. E honestamente, eu gostei bastante da coleção. Acho que está muito bem conseguida, com produtos de qualidade que realmente eu acho que valem a pena ir buscar. Se vocês gostam deste tipo de vídeos, não se esqueçam então de deixar um like no vídeo. Digam-me também nos comentários o que é que vocês acharam desta coleção, o que é que vocês acharam da maquilhagem e se vos interessa ou não irem buscar então estes produtos. Não se esqueçam também de subscrever ao canal. É mesmo muito, 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 muito importante. Também me podem seguir pelas redes sociais, tanto pelo Instagram como pelo Facebook. Eu vou deixar os nomes aqui alguros. Vocês já sabem como é que são os efeitos aqui nos meus vídeos. E por hoje é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até ao próximo vídeo.